Essa música eu fiz em casa num bloco de notas de um Nokia 5125 Não existia nem o Whatsapp na época E eu tinha acabado de chegar em São Paulo Só que sempre tinha aquele lance de Porto Alegre A pessoa que eu queria tava lá e tal E aí um dia eu tava na casa do Lucas Eu lembrei do Lucas e morava num flat Porque a gente não tinha muito dinheiro pra morar no lugar E é bem real assim E aí a gente já tinha lançado os 5 bandes ao vivo E eu cheguei pra ele assim Cara, olha essa música aqui, ela tem um riff foda E a gente pode fazer que nem o Emely Que tinha a música mais ou menos na mesma harmonia e tal E aí eu mandei um pedaço da linda pra ele E depois um dia eu tava em casa, deitado na cama E fiz outro pedaço por SMS E mandei pra ele, ele acabou gravando Eu queria com todo respeito a minha ex-banda Que eu gosto muito das minhas bandas Mas como foi uma música que eu compus Como foi uma música que eu compus e fiz sozinho em casa e tal Eu gostaria de tocar ela com todo respeito a todo mundo e tal E essa música se chama Porto Alegre 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 É claro que eu conto em Rio de Janeiro Faz frio Eu só quero falar Eu só quero falar que ao teu lado eu tava errado Alegre 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 Que parece não ter fim Você não sabe de mim Só não teria a dizer Eu não queria perder O que sempre foi meu Pois não há Alguém que possa te salvar Alguém que possa nos salvar Alguém que possa nos salvar Alguém que possa nos salvar É que eu tinha tanto pra... Eu não queria dizer adeus Só não queria dizer adeus Só não queria dizer adeus Adeus Obrigado Obrigado Obrigado